Música Pai Nosso, que estás nos teus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor, que estás nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos as mães que tenham vivido, e não nos deixeis que a alimentação, mas liberais-nos no homem. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caro de nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caro de nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora com vós. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a hora da nossa morte. Amém. Bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A 50ª Pílula é a dizer para a vida. A Maria concebida sem pecado. Guarde o nosso reino de Vós. Ao reino de Jesus, perdoar os murais de Deus, com o inferno. Vais aos Deus, para o céu de 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 Deus. Salve, Rainha. Mãe de Jesus, agora é a vida de Deus, a nossa salvação. A Vós, 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 a Vós. Senhor, faz-nos manter o ânimo firme. Traz preserverança e aceitação, mesmo no infortúnio. A misericórdia de Deus é maior que todo o patecimento. Um Pai Nosso e um Ave Maria, por todos os defuntos da casa e pelos defuntos das pessoas aqui presentes. Amém. Pai Nosso, que estás nos céus, a Vós, a Vós, venha a nós o Vosso bem, seja feita a Vossa vontade, assim a terra como o céu. O Pai Nosso cada dia nos dá a Deus, por caia as nossas doenças, assim como nós, por nós também nos céus vendidos. E não nos deixeis que a invitação, mas nos lembrares do mal. Ave Maria, que estás nos céus, que estás nos céus, como vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caro de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Senhora, a Priscila, agora e sempre. Amém. 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 Deus é amor, ó Deus é amor, tu és único, ó Deus é amor, não há fruteiro, Deus é amor, fora de ti, fora de ti, fora de ti, para mim, para ti não há amor. Só Ele nos ama, nos convide e nos guarda, de todos os maus que existem a mim. Por isso adoro, por isso adoro, com toda a minha alma, porque nos deu o Senhor, com toda a minha alma. Deus é amor, ó Deus é amor, ó Deus é amor, tu és único, ó Deus é amor, não há fruteiro, Deus é amor, ó Deus é amor, ó Deus é amor, não há fruteiro, Amor. 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 Obrigado. 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 Obrigado.